Estou aqui no melhor revendedor de ração que tem Itapoca, este é líder de venda, casa cheia sempre, o preço mais baixo da Itapoca é aqui ó, aqui é casa cheia direto, o que o homem tem é preço e qualidade, é o rei da ração aqui para todo tipo de animais, é show papai, tamo junto e misturado, é sucesso, líder de venda, é show papai, tamo junto, líder de venda, só tem ele aqui, líder de venda da Itapoca, o homem tem preço e qualidade, a farmácia aqui ó, para todo tipo de animais, é sucesso, é show, é líder de venda pai, o homem é líder de venda, é sucesso, é show, é show papai, tamo junto e misturado, todo tipo de ração para seus animais tem aqui, líder de venda na Itapoca, é sucesso, é show, E aí Amarco, se você quer qual é, suprêmio é? É, é superprêmio que diga, é superprêmio que você quer.